Olá bombardeiros seja bem vindo ao canal, já sabe o que fazer, joga seu celular na parede para ajudar fortemente no gostei, inscreva-se no canal caso queira mais novidades, bom ultimamente muitos bombardeiros estavam a me marcar em redes sociais em vídeos que mostrava um suposto hacker, confira o vídeo a seguir e comenta sobre ele. Primeiro o que vemos é um jogador por cima do muro e uma trilha de bombas surgindo sozinhas, isso é estranho né? Vamos lá, pense e comenta o que deve ser isso, 5 segundos para você. Veja este outro vídeo, aqui o jogador se prende acidentalmente contra a parede, mas o impressionante é que ele acaba ficando em cima da parede, é desta forma que o bug funciona, aos seus próprios olhos você o vê na parede, mas ao olhar do outro jogador você está por cima da parede. Mano, se você não entendeu volta o vídeo. Se você está se perguntando se este bug ainda funciona a resposta é não, pois uma atualização de correções já está disponível para você baixar. A equipe Bomber Freeders está a investigar um ou outro bug que faz com que algumas cartas como o muro alado fiquem invisíveis. Sim? Exatamente. Esse bug torna o efeito de algumas cartas invisíveis. Quem executa o bug acaba tendo mais vantagem. Calma que isso não dará banimento, mas se você viu algo assim a maneira mais rápida de ajudar a resolver é relatando ao suporte e você pode ver isso nas configurações do jogo. Em seguida vai em suporte e relate seu problema. É notório que ao relatar o bug você não terá resposta, mas sua denúncia chegará à equipe de suporte do jogo Bomber Freeders. Se você viu algum bug já sabe o que fazer. Papai ama você seus lindos. Ah, antes que eu me esqueça, obrigado a galera que me marcou nos vídeos e enviou os vídeos para mim. Saibam que vocês ajudaram muito. Abertura 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma